Oi gente, tudo bem com vocês? Então, olha a hora que eu tô gravando, é a noite, fica sempre essas rechacinhas por causa da luz E procurei um horário que tem menos pessoas próximas a mim, já que estamos em quarentena, todos estão dentro de casa, todos juntos Procurei um melhor horário que tô pouco só pra poder gravar esse vídeo com vocês Como vocês estão vendo aí no título, a minha indignação, a minha decepção e o meu desabafo, tá? Eu não sou muito de fazer aqui nesse canal vídeo falando sobre, mas me deu vontade de fazer e eu resolvi fazer Nós temos um grupo no WhatsApp em que conversamos sobre vários assuntos, né? Muitas pessoas não gostam de grupos de youtubers, eu gosto, é só você saber ser amigo que todo mundo vai ser amigo seu, tá? Se você não se dá em nenhum grupo, procura ver qual o problema, se o problema realmente tá no grupo ou se o problema tá em você Bom, enfim, não vim aqui pra falar de grupo, eu vim aqui pra falar em um tema que foi abordado em um grupo, tá? Eu fiquei sabendo através desse grupo, eu nem vou falar o nome da amiga porque eu nem falei pra ela, nem pedi permissão Porque ela que abordou esse tema no grupo, tá? Mas eu estou aqui pra dar minha cara a tapa e falar sobre esse tema Todo mundo sabe que a gente que é dona de casa, a gente tá cortando um dobrado pra fazer vídeo Estamos não, sempre cortamos O YouTube nunca foi fácil pra canal pequeno, né? Sempre foi difícil E a gente faz de tudo, faz live, é limpa geladeira, a maioria dos canais de dona de casa são faxinas Porque nem todo mundo sabe fazer make, nem todo mundo sabe fazer unha, nem todo mundo sabe falar sobre cabelo E também seria uma chatice se todos os vídeos fossem iguais, não é mesmo? Mas o YouTube ultimamente tem pego no pé de alguns canais por besteira Às vezes uma palavrinha no título, uma música que aparece da casa do vizinho, não é nem da pessoa E o YouTube vai lá e pega o vídeo, né? Aparece às vezes uma criança de relance ou até mesmo a voz de uma criança e o YouTube já tira os comentários Mas essa amiga do grupo chegou e me mostrou nos canais Que umas senhoras, eu não sei se eu posso chamar essas pessoas de senhoras Eu vou colocar a foto delas aqui, tá? Essas pessoas estão fingindo que estão fazendo faxina Fingindo que estão arrumando a casa Mas é só o título O vídeo em si, a pessoa está lá mostrando a bunda É... quase seminua Tá? Eu não tenho nada a ver Se ela quer mostrar a bunda ou deixou de mostrar O que é que ela quer fazer no YouTube Pode fazer o que ela quiser Desde que ela não coloque o título dela de faxina Exemplo A mulher coloca assim Fazendo faxina na geladeira A mulher está nua em cima da geladeira mostrando a bunda A bunda dela ela mostra pra quem quiser Tá, tudo bem Mas... Mas... Quando o YouTube descobrir que essas pessoas estão fazendo isso Ele vai rodar, fazer rodar todo mundo Igual fez os vídeos de criança Por que tirou os vídeos de crianças? Porque tinham algumas Que já... As empresas já não pagavam ao YouTube Pra propaganda Ele pegava o brinde Dava pra criança Se a criança fazia o mexã Então... Tava tudo certo Pra que o YouTube ia pagar Se aquele canal tinha milhões de visualizações E... Já tava ali com o produto mostrando Cês tão me entendendo? Eu não tô nem a ver que elas queiram mostrar a bunda Periquita Elas mostram o que elas quiserem Desde que ela não nos prejudique Porque quando isso vinha à tona E estourar Quem vai rodar são os canais de faxina A gente não vai mais poder botar Limpando armário Fazendo faxina na casa A gente vai poder botar esses títulos Por quê? O YouTube vai entender Que são pessoas que estão querendo mostrar o corpo Através do vídeo do YouTube Eu não sei se eu estou sendo errada Se eu estou sendo uma pessoa Vamos dizer, quadrada Se eu estou sendo uma pessoa do tempo antigo Porque eu não faço faxina na minha casa nua Até porque Eu tenho meus filhos Tenho meus familiares aqui em casa Eu não sei Como é que vocês fazem faxina aí na casa de vocês Tá? Mas Eu vi que esses vídeos Não é necessariamente fazendo faxina É assim as pessoas mostrando o corpo Tem uma falando que tá mostrando a meia calça Provando a meia calça O título do vídeo Sendo que a pessoa está lá sem minua Só com a meia calça Com a bunda virada pra câmera Eu não sei, gente Eu não sei Vocês comentem aí embaixo Se vocês acham isso correto E eu que estou errada Tá? Estou aqui abrindo o coração com vocês E pedindo a opinião geral de vocês Porque se eu ver Eu chegar lá nesse vídeo Eu vou denunciar Tá? Eu vou denunciar bonito Porque eu não quero me prejudicar E se por acaso Vocês verem o marido de vocês Assistindo algum tipo de vídeo de faxina Vocês vão atrás Vocês vão atrás Porque não é vídeo de faxina não Tá? E é isso que eu trouxe hoje pra vocês Vou deixar aqui A foto delas Bom, então é isso Se você gostou Dá um like Compartilha Tá? Comenta aqui embaixo Se é eu que estou errada Eu que estou com a mente primitiva Porque no meu tempo Eu não sei Bom, enfim Eu quero que vocês entendam o seguinte Eu não estou criticando Que elas estão mostrando a bunda Ela mostra a bunda Onde elas quiseram No YouTube Na Rua Augusta Onde elas quiserem Mas eu não queria Que elas prejudicassem As donas de casa Que tem título Por nome de faxina De limpeza Vocês estão entendendo Porque quando o YouTube Cai em cima delas Quem vai se prejudicar Somos nós Tá? Beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo